Bom dia, galera! Vamos sair de mapa pra ir pra praia agora. Vamos lá, diz aí, ó. Vamos pra praia agora, dar uma curtida na praia. Esperando só o ônibus pra ir piquenique. Show de bola. Não é, Jayane? Jayane ali, ó. Dá um oi, Jayane. Só ola. Vamos esperar o cabelo ali. Máscara. Show. E aí, a DZN aí, tentando se arrumar. E aí, que a DZN tá se arrumando. Mentiroso. Vixou umas três roupas, né? Só testando todas as roupas, vê que fica melhor. Show de bola, galera. Vamos se animar, que hoje é domingão. Pra praia, ficar negão. Hehehe, remuda, né? Hehehe.